No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês as comidinhas que eu fiz no meu aniversário E a massa do meu bolo, bem fofinha, sem ser de pão de ló, também vou ensinar pra vocês Então fica nesse vídeo até o final Vem! Gente, eu sou a Cleide, bem-vindo de volta Hoje eu decidi trazer um quadro lá do meu Instagram Se vocês não me seguem, já me segue lá Que é Cozinha Comigo Então eu vou mostrar pra vocês algumas comidinhas que eu fiz no meu aniversário Pra vocês poderem reproduzir aí na casa de vocês Tanto no final de semana com a família, quanto em dias de festa, aniversários São super fáceis Se você gosta de vídeo assim, já se inscreve no canal, ativa o sininho Deixa o like aí E comenta no vídeo se você gosta de vídeo de comidinhas que eu trago muito mais por aqui Vou começar a fazer os brigadeiros e eu vou usar essa receita aqui, ó Só que sem o coco Eu vou usar flocos de sabor granulado Granulado é diferente Aqui tá separado já as coisas pra preparar tudo E esse é um leite em pó que minha irmã me deu pra fazer o dininho Que eu também vou fazer que só vai o leite em pó, leite condensado e manteiga Daí já deixei aqui também, ó, pra já ir depois que esfriar E ir enrolando e montando aqui certinho Eu vou guardar, gente, nessas embalagens Finalizei o brigadeiro E eu deixo esse prato grande, né, bem distribuído, ó Pra ele esfriar mais rápido E eu coloco também esse papel filme Eu vou deixar aqui ele esfriando Depois, quando ele tiver todo frio, eu volto pra enrolar Ano passado eu também fiz a maioria das coisas Só não fiz os salgados Mas esse ano, como é menos pessoas, eu vou fazer tudo sozinha Eu gosto, gente, de fazer essas coisas, eu acho que ajuda na minha criatividade Me conta aí nos comentários se vocês é mais do prato doce ou salgado O que vocês preferem Ufa! Finalizei Ó, gente, como fica bonitinho esse granulado diferente Se chama brigadeiro de leite ninho Mas você pode colocar qualquer leite em pó que você tiver em casa Eu coloquei quatro colheres de leite em pó Uma colher de manteiga E um leite condensado Já tá começando a esgrudar do fundo da panela Ele é igual ao brigadeiro normal Quando ele começar a esgrudar, desligar o fogo Tirar e deixar esfriar Uma delícia, gente, eu amo esse brigadeiro Comenta aqui no que vocês já fizeram aí na casa de vocês Qual brigadeiro que você mais gosta? Beijinho, brigadeiro normal, brigadeiro de leite ninho Gente, eu tô aqui com o brigadeiro de leite ninho Já tenho um aqui, ó, pra cobrir eles Ó, gente, como sai, eu não grudou nada Pega essa diquinha Vou passar manteiga na mão Essa minha manteiga, ela é caseira Agora eu vou fazer as bolinhas Eu já deixei assim, ó Eu vou colocar tudo aqui Já finalizei Ó como ficaram bonitinhos Vou começar colocando numa tigela Cinco ovos Algo após Duas xícaras de leite Duas caixas de creme de leite Seis colheres de sopa de manteiga derretida Uma xícara de açúcar mascavo E uma colher de chá de canela Nove xícaras de pão Você pode usar o pão sovado Ou o pão francês Ou o que você tiver em casa Ficado dessa forma Você vai colocar essa mistura sobre os pães E vai misturar bem E é só deixar ali por três minutos Pra que os pães absorvam a mistura Restem e me contem o que vocês acharam Soce os três minutos Eu vou colocar uma xícara de uva passa Mas gente você pode adaptar a receita Se você não gostar de uva passa Não precisa colocar Vamos colocar essa mistura em uma tigela untada Com manteiga Colocar a uva passa também por cima Ótima receita gente Pra final do ano natal também Eu como sempre o ano inteiro Porque ela é uma delícia Agora vamos levar ao forno 180 graus por 40 minutos a uma hora Depende do seu forno Eu vou cortar tudo nesse triturador Só que enfim eu vou ensinar um prato salgado pra vocês aqui Eu vou fazer um patê de frango super fácil Pra colocar nessas barquetinhas aqui ó Que eu comprei 200 gramas de peito de frango cozido desfiado Lá no Instagram eu mostrei ele em cubinhos Aqui eu vou mostrar ele desfiado Porque pra mais pessoas acredito que renda mais Duas colheres de sopa de cebola Duas colheres de sopa de tomate Picado e sem semente tá gente Aqui com semente ele pode agredar Duas colheres de cheiro verde Aqui eu tenho cebolinha e salsinha Nessa receita você pode usar Requeijão cremoso Ou deixar ela super fit Colocando creme de ricota Ou até mesmo leite Vamos colocar duas colheres Suco de um limão Gente esse limão que dá todo sabor Agora eu vou finalizar temperando com sal Pimenta e orégano E agora é só misturar Vai ficar assim ó Agora vamos para o tão esperado Bolo Vou fazer um bolo de brigadeiro Vamos começar por ele Que ele será o recheio Para o bolo gente eu vou usar esse leite condensado aqui da Nestlé Você pode até usar outro Mas eu recomendaria esse porque pode mudar a consistência Se você usa outra marca Já coloquei aqui as duas latinhas de leite moça Agora eu vou colocar Trezentos e cinquenta gramas de chocolate Meio amargo Duas colheres de manteiga E uma pitadinha de sal E ele fica muito mais gostoso que o chocolate mesmo Finalizei o brigadeiro Só esperar esfriar Enquanto isso vamos para a massa Naked cake Um bolo pelado É o mesmo que eu fiz ano passado no meu aniversário E todo mundo amou Todo mundo gostou de brigadeiro com morango E eu resolvi trazer para vocês Para vocês terem essa receitinha Caso vocês queiram fazer Essa massa que eu vou fazer Ela não é de pão de ló Mas ela é muito fofinha E já é molhadinha Então você não precisa molhar o bolo E muito menos colocar na geladeira Eu recomendo não colocar Porque senão ele vai mudar a consistência Ele vai ficar duro Sabe? Então é melhor você deixar fora Ele pode ser feito três dias antes Eu estou fazendo na véspera Mas você pode até fazer três dias antes Porque ano passado eu fiz um diazinhos antes E deu super certo Vou começar colocando oito ovos 300ml de leite 255ml de óleo Essa base de óleo Que vai fazer ele ficar fofinho Então não pode ser manteiga Duas colheres de sopa de essência de baunilha O bom dessa massa é isso Você não precisa levar ele à batedeira Simplesmente você pode pegar uma tigela E ir mexendo com o fã Com o nosso líquido aqui pronto Vamos para os ingredientes secos Eu vou passar tudo na peneira Duas xícaras e um quarto de açúcar mascavo O bom do açúcar mascavo É que ele não vai ficar enjoativo Muito doce Porque já tem nossa base de brigadeiro Com os carocinhos do açúcar O bom de peneirar é isso Que você tira todas O açúcar mascavo também ajuda o bolo A ficar mais molhadinho Meia xícara de cacau em pó Não é bom chocolate ou nescau Porque senão o bolo fica muito doce Então eu coloco o cacau Aqui tem duas xícaras e três quartos de farinha de trigo Já está a nossa massa Agora vai ser a massa de bolo Ela vai ficar uma massa mais mole mesmo E por isso que ela fica tão boncinha Faço esse bolo na casa de vocês E me contem o que achou Uma colher de chá de bicarbonato Que é isso que vai fazer o nosso bolo Ele ficar mais escurinho Duas colheres de chá de fermento em pó Uma pitadinha de sal Mexe bem até Não ficar com bolinha Não ficar com nada Depois que você misturou E não ficou nenhuma bolinha Vamos colocar nas formas De 20 a 21 centímetros Eu tenho três dessa Só que eu vou fazer hoje de duas bases Vou passar daqui de três Como são poucas pessoas esse ano Eu vou fazer só duas bases Já untei com margarina E passei nescau Você pode passar nescau Ou chocolate Ou até o cacau em pó mesmo Cacau em pó é caro, né gente? Então passa nescau Passa nescau Aí eu passei nescau Pra ele ficar com a base toda preta Se for bolo branco Você pode fazer com farinha Mas eu já faço assim Pra ele ficar todo escurinho Vamos colocar essa massa Dentro das formas Vamos dividir elas Caso você não tenha Essas duas formas Você pode fazer numa mais alta E ir cortando Ou fazer um de cada vez Com toda a paciência do mundo Já deixei meu forno aquecendo A 180 graus por 10 minutos Agora eu vou colocar Os nossos bolinhos E aí você pode esperar Entre 45 minutos A uma hora Depende do seu forno O bolinho ficou pronto E ele ficou assim, ó Com essa montanhinha O que vamos fazer? Cortar ela Porque queremos um bolinho mais reto Essa parte aqui Ela vai ficar pra baixo E a outra pra cima Vou começar colocando nessa bandejinha Depois eu passo pro prato de bolo Eu fiz essas bolinhas aqui Espero que elas fiquem bonitinhas até o final E vou colocar o resto do brigadeiro Aqui no meio Eu piquei alguns morangos E vou colocar aqui Tá fechado Fechei no morango dessa vez Coloquei mais brigadeiro Por cima do bolo E agora vamos fechar Com a última camada de bolo Eita Vou ter que fazer mais brigadeirinho Pra fechar essa parte Fiz os brigadeirozinhos aqui na lateral Finalizei com ganache, morangos e bombons Esse vídeo era pra ter saído Junto com o vídeo do meu aniversário Mas ia ficar muito longo Então eu perguntei a vocês lá no meu Instagram Se vocês queriam que eu trouxesse aqui E vocês disseram que sim Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Não esquece de deixar o like Se inscrever Ativar o sininho E deixar nos comentários Se você gosta de vídeo De Cozinha Comigo De receitinha Que daí eu trago mais vídeos assim Com comidinhas práticas e fáceis Pra gente dar aquela economizada Deixa aí nos comentários Pra eu saber trazer mais Esse estilo de vídeo Aqui E virar um quadro mesmo aqui do YouTube Igual lá no Instagram O que vocês acham? Beijo Até o próximo vídeo Eita Peguei muito Ele é um Naked Cake E eu vou colocar Eita A paciência do mundo Mas não tem Já comprei a chuteia Não vamos lá fora não, né gente? Vamos comer Ah, ele vai ter alguma serventia Com toda certeza Deixa eu ver, gente Se vai dar certo Eita Já tô furando tudo aqui Como eu acabei de descobrir Que eu passei do ponto Do brigadeiro E nada tava dando certo Dá bola não, gente A pessoa aqui não é confeiteira Mas a gente tem Então pode que pode Tchau Tchau Tchau